Olha, essa tarde o governador Fábio Mitidieri e representantes do Sintese se reuniram para discutir pautas voltadas à valorização da categoria e iniciar a construção da retomada do plano de carreira dos professores da rede estadual. O governo propôs a criação de uma comissão envolvendo diversas secretarias e órgãos do governo, além da Assembleia Legislativa, para debater essa retomada da carreira do magistério. A primeira reunião está marcada para quarta-feira da próxima semana. Ainda durante a reunião, o governador destacou a necessidade de realizar estudos de impactos na folha orçamentária do Estado. A direção do Sintese solicitou que não houvesse corte de ponto dos dias que a categoria ficou mobilizada e, segundo o sindicato, o governador garantiu que não vai cortar o ponto.